Antes da fala dos senhores vereadores, a Câmara Municipal, atendendo o requerimento do vereador Carlos Marius, se abre espaço nesta sessão para ouvirmos o jornalista Antônio Roberto de Paula, que irá falar sobre as atividades do Museu Esportivo. Para recepcionar e conduzir até a mesa dos trabalhos, o jornalista de Paula, ex-assessor de comunicação desta casa, eu designo uma comissão especial composta pelos senhores vereadores Jean Marques, Odair Fogueteiro e o Sidney Telles. Você vai falar não? Não? ... ... ... ... Obrigado. Concedemos o uso da palavra ao jornalista De Paula. Bom dia. Satisfação muito grande estar nesse plenário, nessa Câmara Municipal, onde eu trabalhei muitos anos. E hoje, para mim, é uma grande novidade estar na tribuna falando do Museu Esportivo de Maringá. Quero agradecer ao presidente Mário Rossocaua, agradecer aos vereadores e agradecer em especial ao vereador Carlos Mariucci, que fez o convite para que eu falasse do Museu Esportivo de Maringá. O Museu Esportivo, ele começou, eu acho que o embrião dele foi em 2011, quando eu produzi o documentário sobre o futebol de salão de Maringá. Histórias que a bola pesada contou. Eu já tinha muitas amizades e, a partir dali, conversando com mais de 80 atletas, ex-atletas, dirigentes, árbitros, eu fiquei sabendo mais do salonismo de Maringá. E, a partir das fotografias que eu recebi, eu falei, dá para fazer alguma coisa com isso, muito mais do que um documentário. Depois, teve a entrada no Guinness Book, que Maringá ostenta as 33 horas de um jogo de futsal. Mário Rossocaua sabe disso, em 2011, que nós batemos o recorde mundial. Depois, teve o livro Futebol Recortes de uma Paixão. Eu acredito que essa soma toda me levou a criar o Museu Esportivo na internet. E, depois disso, nós fomos para a parte física da coisa, que foram as exposições itinerantes. Eu quero aproveitar, como eu já digo sempre quando eu falo com os vereadores, agradecer a possibilidade do Museu Esportivo se instalar por um mês e meio aqui no saguão da Câmara Municipal. Agradeço também, por extensão, a Prefeitura Municipal de Maringá, que sempre tem nos apoiado nesse trabalho. O Museu Esportivo, ele tem mais de 4 mil itens, que são troféus, medalhas, fotografias, muitas fotografias. Nós temos flâmulas, faixas, chaveiros. Então, eu vejo tudo isso como um fator importante de resgate, de preservação e de homenagem. Mas esse trabalho todo, ele só é possível fazer porque nós temos um grupo de pessoas que nos apoiam. São pessoas dos mais variados segmentos, notadamente do esporte. Hoje eu convidei alguns amigos para que viessem aqui, como Marco Aurélio Saldanha Rocha, como Cláudio Osmar de Oliveira, o jornalista Dionísio Rodrigues Martins, Emílson Rodrigues, tem o Bibi, o Aníbal Andrade, craque do nosso esporte, do vôlei, do atletismo. Eu vou deixar nomes de fora, mas eu preciso falar dessas pessoas que carregam comigo o Museu Esportivo. Historiador Reginaldo Dias, Jadilson Salesi, Sérgio Pertoni, Vilmar Alves Peitosa. Nosso secretário, que é um parceirão, meu amigo de trabalhos históricos de Maringá, Miguel Fernando, Domingos Trevisan, amigo já praticamente da adolescência, né, Trevisan? E que comunga das mesmas paixões clubísticas comigo. Então, é uma satisfação muito grande falar com vocês e dizer que o Museu Esportivo não é um local de velharia. É um local que o antigo revelado, ele é mais novo do que o novo. Então, nós temos lá peças, nós temos relíquias que remetem a uma Maringá de 40, 50 anos atrás. E essas relíquias, elas emocionam, elas fascinam e elas possibilitam que as pessoas façam estudos, pesquisas e, além de tudo, faz com que conheçamos a nossa cidade. Através daquelas fotografias, daquelas peças todas que estão lá reunidas. Eu digo para vocês que o Museu Esportivo, ele está no início ainda. Nós temos muito para conquistar e a gente caminha de acordo com os apoios que nós recebemos. Nós já fizemos promoções, estamos fazendo promoções, nós temos projetos de parcerias com as empresas, estamos precisando sim de apoio das empresas, ainda temos, é pouco ainda, mas a gente está conseguindo levar a bom termo. O que me habilita a dizer que o Museu Esportivo, ele vai crescer, é porque o museu é uma obra inacabada. Ela está sempre em construção, sempre chegando novas peças e, acima de tudo, chegando novos amigos. Eu digo que o Museu Esportivo, ele sendo uma obra inacabada, a gente está sempre em construção, eu vislumbro uma possibilidade muito maior e eu acredito muito nesse projeto, porque é um projeto que tem um viés histórico, é um viés cultural e o que mais me emociona nisso tudo é o fato das pessoas se reunirem, se reencontrarem, contarem histórias e depois elas saírem fascinadas pela amizade que elas conseguem ter e aumentar. Então, gente, eu vou ser mais rapidinho aqui que eu estou vendo o relógio e eu não quero me alongar mais. Eu quero dizer para vocês que, sobre os projetos. Então, nós temos o projeto Parceiro do MEN, que é o parceiro do Museu Esportivo de Maringá. Quem tiver interesse em fazer uma parceria com o Museu Esportivo, vocês podem entrar em contato comigo. Nós temos também o compartilhamento, aquele financiamento coletivo. Quem também tiver interesse pode falar com a gente. Quais são os nossos projetos agora? O museu, ele tem o seu local fixo. A gente já participou de exposições fora também, temos outros eventos. Mas o que nós queremos fazer agora é contar essa história através de vídeos. Nós temos projetos de documentários sobre o esporte do Maringá, são projetos maravilhosos. Mas para isso nós precisamos de apoiadores. Nós temos ideias de divulgação desse museu em nível estadual, em nível nacional. Nós não podemos ficar fechados em copas, falando só do esporte de Maringá, porque o museu acaba sendo em Maringá. Mas a gente tem peças de vários lugares do Brasil e até do exterior. Então, gente, para finalizar, eu estou aqui falando em nome de mais de 200 doadores, de apoiadores, de um pessoal que participa ativamente. Falo em nome do Aldir Cesar Mertes, que está se restabelecendo, se recuperando. Falando em nome do Aldir, eu falo no nome de muito mais gente. A Liga de Futsal de Maringá está conosco nesse desafio diário, que eu sempre digo isso, que é uma grande responsabilidade, mas é um grande desafio. Então, eu estou aqui para falar para vocês o seguinte. Eu estou à disposição para conversar sobre esporte, para falar sobre museu, para falar sobre jornalismo, para falar sobre cultura. E também quero continuar fazendo com que o museu esportivo cresça cada vez mais. A oportunidade de estar aqui, ela se reveste de um caráter muito importante, porque eu sinto isso e eu sei disso. Está aí, citando um vereador, o Mário, o Mário Verri, que sempre está conosco também nos nossos eventos. E eles sabem, as pessoas que frequentam o museu esportivo, está aqui também o nosso vereador, que nos apoiou e também, né, Andivaldo? Muito obrigado. Então, eles sabem do nosso intuito, do nosso desejo de fazer crescer cada vez mais. Então, eu estou aqui agradecendo e repetindo. A Câmara Municipal de Maringá, estando aqui, é como se fosse um referendo da cidade de Maringá, que abraçou o museu esportivo. Então, é uma forma até oficial da cidade abraçar o museu esportivo. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Nós franqueamos os da palavra, o vereador, autor do convite, Carlos Mariusci. Obrigado, senhor presidente. Para mim, trazer o De Paula aqui, ou convidar o De Paula para vir aqui, que, aliás, a ligação que ele tem com a Câmara de Vereadores, até porque já foi diretor aqui, mas a ligação que ele tem afetiva também com vários vereadores, na luta que faz, aí garantindo a história do esporte em Maringá, através do museu. Eu gostaria de dizer que, no período de campanha passado, e era uma proposta nossa, trazer, junto com o prefeito Ulisses Maia, o Museu do Esporte Maringaense, ali no Brinco da Vila. E era proposta, e nós trabalharmos isso. E aí, paralelo a isso, depois nós ficamos sabendo da iniciativa do De Paula, nós já sabíamos da paixão e do trabalho que ele tinha. Mas, da iniciativa de montar o museu, e aí conversamos, eu e o Ulisses, sobre essa proposta. Enquanto poder público, nós temos algumas dificuldades, e aí o tempo é maior. Na iniciativa privada, e através da iniciativa de um cidadão apaixonado pela questão do esporte, a gente anda mais. Então, vamos segurar aqui e dar o apoio ali. E aí, dessa forma, nós retiramos aquilo que nós tínhamos proposto, e dentro dos limites que temos, demos todo o apoio ao jornalista De Paula. E aí, De Paula, eu acho que dessa forma, eu que tenho uma ligação com a cultura, com o esporte, e nós temos, eu acho que garantir a história da cidade de Maringá. Mas, nesse caso em especial, garantir a história do esporte em Maringá, da região, do Estado do Paraná, através de um museu esportivo como esse que você coordena e está à frente, só nos orgulha. Então, para mim, eu acho que não só para mim, mas para todos os vereadores aqui, é uma satisfação muito grande ter você aqui contando a história, você aqui junto com a gente, não só garantindo, o professor Reginaldo Dias, que está aqui junto com a gente, ele que é historiador, ele sabe, e ele pode fortalecer ainda mais, a importância de nós registrarmos a história. Mas, além de tudo, De Paula, você, juntamente com todos esses amigos que estão aqui, além de registrar a história, estão fazendo história. Então, para nós, aqui da Câmara de Vereadores, para mim em especial, é motivo de muito orgulho ter e poder estar junto com você nessa caminhada. Muito obrigado. Nós queremos também parabenizar o De Paula por tudo aquilo que tem feito, até agora, só com a ajuda dos amigos, né, De Paula? Então, a gente fica realmente contente, né, você chegar até onde chegou sem ajuda nenhuma do poder público. Mas nós pretendemos, vereador Marius e demais vereadores, para que o Museu Esportivo, que é uma coisa importante para a nossa cidade, resgatar tudo aquilo que aconteceu no passado, nós pretendemos apresentar um projeto declarando de utilidade pública o Museu Esportivo de Maringá, para que, daí para frente, vocês possam receber ajuda do poder público. Então, eu convidaria todos os vereadores que desejarem assinar em conjunto, para que nós assinemos esse título de utilidade pública para o Museu Esportivo. E também agradecer o prestigiamento de tantas pessoas aqui nessa sessão. Nós temos aqui o chefe de gabinete, o Domingos Trevisan, o secretário de Cultura, Miguel Fernando. Também temos o ex-chefe de gabinete, o Reginaldo, que está aqui, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Walter Gerdes, ex-secretário de Esporte do Estado do Paraná, do Paraná Esporte. É o Marco Aurélio, né, eu estou com a vista meio ruim, mas acho que é o Marco Aurélio que ali está. Sérgio Bertone, ex-secretário da Habitação. Deixa eu ver o que mais que tem aí. Tem o Santos Soares, né, que é ex-secretário, ex-vereador também, desta casa. Oi? Enfim, nós queremos agradecer a presença de todos vocês e que vieram prestigiar esta apresentação do nosso amigo De Paula, que prestou relevante serviço nesta casa também, como assessor de comunicação. Então...